Salve, salve, homenagem na abri! E hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão. Aí do outro lado da telinha, ah, ah, ah. Minha mala já está preparada, rapaziada, pra nossa viagem do líder, mano. E hoje, a nossa viagem do líder é a viagem do meu irmão Renato, mano. E meus amigos, essa promete ser a melhor viagem do líder de todas, porque a gente vai conhecer a neve, mano. Que bagulho louco. Eu, brasileiro, pobre louco, sempre vi aqueles filmes, esqueceram de mim, negócio de neve. Nunca imaginei que eu ia conhecer, rapaziada. Então, ó, já tô aqui no espírito de neve, de branquinho, daquele jeitão. Eu estou partindo agora daqui de Londrina para São Paulo, pra amanhã cedo, rapaziada. A gente ir pra Buenos Aires. E aí, eu não sei mais o caminho depois, é uma viagem mais doente. Eu só tô indo, mano, tipo assim, pra curtir o rolê, tá ligado? Eu não vou me preocupar com nada, porque realmente não é a minha viagem. Lembra quando eu fui fazer a minha viagem do líder lá pra África? Eu passei mal, não consegui ir. Então, eu tô muito ansioso pra essa viagem, mano. Porque faz muito tempo que eu não faço uma viagem internacional com meus amigos, mano. Muito tempo, muito tempo mesmo. E, mano, já vou com o novo boné dos caçadores de lenda na cabeça, daquele jeitão. Preparei uma mala, tô com um rinfoca gato e tudo mais. Tô levando alguns equipamentos, rapaziada, de gravação no meio do caminho. Eu vou mostrando pra vocês, porque esse vlog aqui, mano, vai ser um vlog bem completo pra vocês. Então, já deixa o like logo no comecinho do vídeo e se inscreve pra não perder nada, fechou? Porque a nossa família nobre tá crescendo cada vez mais. E essa mala aqui, mano, eu acho que deve ter aqui uns 20 quilos, rapaziada. Então, eu vou correr. Como é um voo internacional, a gente tem que chegar bem, bem, bem adiantado, rapaziada. Então, partiu pra Bariloche. Pra mim, conhecer a neve pela primeira vez. Que é o grande presente do meu irmão pra mim, né, mano. Porque quando eu era criança, a gente sonhava em ir pra neve. Ele sempre falou desse sonho dele. E como o Renato é meu irmão, rapaziada, eu me inspiro muito nele. E aquele sonho dele meio que se tornou um sonho meu de conhecer a neve. Mas, então, porém, eu detesto o frio, mano. Eu sou muito friento. Mano, toda vez que vocês veem, eu tô de blusa. Tô com, mano, moletom. Então, nessa viagem, eu vou sofrer muito. E eu tenho certeza que eu vou voltar com umas duas malas dessa aqui de roupa, mano. Porque essa viagem, eu vou comprar muita coisa, mano. Muita coisa mesmo que eu tô com vontade de renovar todo o meu guarda-roupa, assim. Então, vamos que vamos daquele jeito. Então, vou deixar, rapaziada, meu Aldi TT aqui na garagem de casa. E minha mãezinha veio aqui me despedir de mim. Já, já, mais pra frente, vai ter uma viagem secreta. Que, mano, a gente vai fazer em família. Vai ser uma coisa muito bacana, uma coisa muito da hora. E faz muito tempo que a gente não viaja. A última viagem que a gente fez em família foi pra Gramado. E faz uns dois, quase três anos pra mais. Hein, pai? Meu pai vai levar hoje a gente lá pro aeroporto. Tô falando que já, já, depois dessa viagem que eu tô fazendo com meus amigos pra Bariloche, que é a viagem do Renato, a gente vai fazer uma viagem secreta em família. Coisa secreta, coisa boa. Então, pai, vamos nessa? Senão a gente vai chegar atrasado. E, ó, meu pai já tá com o relógio que eu dei de presente pra ele. Bulavão brabo. Muito lindo. Partiu? Tchau, Bê. Dá um abraço aqui. Te amo. Te amo muito, muito, muito. E que você não fica com saudade de mim, que eu já já volto pra fazer um monte de presente. Eu já tô com saudade. Te amo. Bora, pai, partiu? Não vai de quê? Não vai partir de quê? Escolha. Hã? Escolha. Moto, carro, saco. Vamos ver se aqui não tem problema, não. Bora, partiu. E, rapaziada, é o seguinte. Tô me despedindo agora pro meu pai, porque eu só vou voltar daqui dez dias. Então, pra gente, duas semanas. Que mais? Dez dias. É um tempinho considerável. E, mano, o nosso comandante de viagem já está aqui com a gente. Vai preparar uma viagem surreal. Que agora, Mariana? É a diversão, pai. Que é a diversão. E eu vou... Pago, mas pago pouco. Essa é a regra. Pago, mas pago pouco. Modo é o tal. Modo raiz. Mas e a cidade aí, pra caralho? Esse é o melhor, mano. Então, rapaziada, vamos que agora eu vou entrar lá numa salinha. Vou tentar tomar um cafezinho. Antes de partir, a gente vai pra São Paulo. Vai dormir hoje em São Paulo. E ainda nesse blog aqui, a gente vai reencontrar os meus amigos. Pra gente seguir junto nessa viagem. Porque eu sou ansiosão. Por isso que eu tô aqui antes de todo mundo. Mas depois vai todo mundo se encontrar. Ó, rapaziada. É o seguinte. Acabei de pegar aqui, ó. Pãozinho de batata. Um todinho. Encontrei o Renan no meio do caminho. Meus amigos já estão por aqui, rapaziada. Eles devem estar passando no raio-x e tudo mais. E, mano, na moral, eu tô com uma fome. Que eu tive que parar aqui. Porque eu não sei se em São Paulo vai ter. Ficou muito bom. Sei o quê? Ficou muito batata. Ficou muito batata também? Eu peguei, ó. Olha o municado, ó. Ó, rapaziada, na moral, o Renato trouxe o meu passaporte. O Renato é meu grande salvador. Porque eu tinha esquecido. E sem isso aqui, eu não ia viajar com vocês. Ia perder toda a viagem. De novo. Porque eu já perdi da África. Né, porque eu passei mal. Mas, mano, agora a gente vai pra... Você falou, né? Eu já falei aqui. A Bariloche. A gente vai ver neve, rapaziada. Pela primeira vez. E é um presente do Renato pra mim, mano. É, não. É, eu vou te... É, o Renato deu um presente. Você vai gastar, mas imagina o sabor, mano. Rapaziada, então, ó. Passaporte na mão. Vamos terminar de comer aqui meu pãozinho com batata. E partiu embarcar no nosso avião. Tá quente, né? Eu imagino. Finalmente, rapaziada, juntamos todos os integrantes dessa viagem. Leozinho já tá aqui. Tamo, vamos ver neve, rapaziada. A gente tá indo pra São Paulo. Vitão está indo com a gente. Caralho, é de São Paulo do nada. Mosca é o nosso grande guia, já está aqui. Renato, o líder dessa viagem já está preparado. Tiagão brotou também. Chama-te. E o Renatozinho? A viagem vai chamar de ditadura na neve. Ditadura na neve. Por quê? Asso de tirar a viagem. Meu amigo, tu tô sozinho na neve? Mano, o Renato planejou tudo. Eu sou assim pra mim, mas eu não fiz aquilo aí. Caralho, você do quarto de hotel que nós foram. A gente tinha uma massagem. Já vai ser notado hoje. Coitado, já tá esperando você, meu amigo. E a limusine tá pronta pra buscar nós? Isso aí é... É só viagem de vocês ou pode ter isso? Ah, você não vai dirigir com o ônibus. Mas o meu tem caráter, entendeu? O meu tem caráter. Tem caráter, tem caráter, entendeu? Mano, então falta 40 minutinhos e a gente vai pegar nosso avião. Vamos partir daqui pra São Paulo. A gente vai descansar. E aí amanhã a gente pega nosso primeiro voo pra Buenos Aires. E até o final da tarde, rapaziada. A gente chega no nosso destino final. Tem esse vlog que vai ser um completasso pra vocês. Já deixa o like e acompanha até o final desse vídeo. Que nossa viagem vai ser maluca, filho. A viagem dos hunts. A viagem dos meninos. É os meninos da pecuária. Ó, estamos seguindo o nosso caminho. O Léo já está vindo pra nossa viagem. O Thiagão já também. O Renato é o primeiro da nossa lista. O Renan... O Renan quase foi barrado agora. Quase se lascou, Renan. Chegou, velho. Um pouquinho, chega, meu. 31. 31, 31 é pra cá, né? É um 31. Nos dividimos, rapaziada. Meu número é 31. E esse aqui é o avião que a gente vai hoje, ó. Mano, o bagulho é muito grande, velho. Gigante. Ah, não, aqui, ó, o Thiagão. Ó, porotou o Thiago. O meu avião é roda. Esse daí eu queria que se reagiu com ele. E, ó, o Thiagão, nossa grande presença, está aí com a gente. Quero colar com o Thiago, que o Thiago, ele faz a viagem acontecer. Dá risada. É isso que eu gosto. Vamos, vamos. Mano, ó, essa viagem eu vou ficar bêbado com você. O meu vai passar seu aniversário lá, hein? O meu aniversário vai ser lá, Thiagão. Você vai me levar pra ficar bêbado. Vixe, eu quero ficar bêbado. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá atrás. Chegou, chegou. Chegou o vendedor barulho. Chega, chama. Olha lá, chegou. Chegou o pássaro na algazarra. Ô, que avião grande dá pega, mano. Ô, enorme. Isso que o Thiagão falou é verdade. Rapaziada, vou passar meu aniversário lá em Bariloche. Então, vamos se divertir nessa viagem. Parabéns. Que legal, mano. Uhul. Mano, estamos entrando agora no avião. Achamos 31, 31D. 31D e eu aqui, ó. 31, esqueça de tudo. Ah, era. Achei meu lugar. Filha, você é só 30, não? Aqui, ó. Não, nós é aqui, ó. Ô, moço, fala que eu sou 31D. Chegamos, chegamos. Vai, senta. Tem que sentar na tua tampa. Não, mas o meu é 31. Eu sou de trás aqui, ó. Eu sou atrás, sei aí. Só no meio, 30D. E eu sou 31, aqui, ó. Rapaziada, a gente tem uma hora de voo. Não, não vai fazer muita bagunça. É, gravando aqui e desgravando. Vamos dar um jeito, rapaziada. Então, ó. Agora que bora pra São Paulo, mano. Rapaziada, depois de muita troca, eu vou ficar na janela. Como é que você consegue? Ó, meus amigos vão ficar tudo aqui, ó. O Renan não vai na janela. Mas não vai decorar, porque o Léo não deixa. Consegui, rapaziada. Pegar. Eu tô na janela e parei de gravar sem querer. Então, eu vou ver todo o voo direitinho daqui, mano. Vamos que eu tô ansioso pela nossa viagem. De verdade, tô muito, muito feliz pela nossa viagem. É, parei de gravar sem querer. Mano, é muito da hora a viagem pra todo mundo, mano. Muito da hora. Peraí, ó. Faz um print, hein, rapaziada. Print da viagem, print da viagem. Segura o Léo. Segura o Léo. Segura aqui. Ah, Léo, você tá vendo? Tem viagem aqui, né? Você, muito mais. É o print da viagem. O Tiago, parece que é o print da viagem. Aqui do Rio ou espreme. Aí, todo mundo aqui vai tirar. Vai, 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 vai. Bora então pra São Paulo. Vamos lá. Então rapaziada, chegamos agora em São Paulo, basicamente em Guarulhos, Guarulhos, e mas é o seguinte rapaziada, aqui deve estar fazendo uns 20 graus, e é onde a gente vai, você que estava vendo, qual a temperatura, qual a temperatura do lugar que a gente vai, 2 graus, 2 graus, e rapaziada, agora começou a sair nossas maletas e tudo mais, O Alasca está 13 graus no Alasca, e onde a gente vai, é mais frio que no Alasca, então rapaziada, vai passar um frio, mais um frio, que o Gabriel vai ser louco, mas vai ser uma viagem pancada, mano, olha os caras, eu estou pegando as malas também, eu vou caçar a minha já, deixa eu buscar a minha aqui, ah, a Preitona aqui é minha, esqueça tudo, já era, rapaziada, eu peguei minha mala, ah fio, grandona fio, eu sei para a do Tairap, ó, Ó, molecada, se liga, 2 graus, está fazendo agora lá, Se você já viu essa imagem, qual? Essa, de neve, nunca vi, mano, a primeira vez, Estou passando na TV, eu vou passar, mano, meu aniversário, molecada, eu quero sair arrastado de Barelote, Nenhum, 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 lá ele, eu quero diversão, muita coisa, Tum, tum, daquele jeito, então bora rapaziada, partiu para o nosso hotel, não sei com quem eu vou ficar hoje, mas a gente vai se adaptando, E amanhã cedo a gente pega mais o dia inteiro de avião, para chegar para o Bariloche, aí sim, mano, não chega no nosso destino final, E o primeiro, ô mosca, o primeiro lugar que a gente vai ficar não é um hotel, é um Airbnb, é uma casa, casa na neve, então mano, Essa é uma casa no gelo, e mano, claro, só tem que agradecer ao Rê, que mano, é o grande líder dessa viagem, E mano, é o meu sonho, junto com você, estar na neve, porque você, você me inspirava quando era novo, com seus sonhos, Então mano, basicamente o sonho do Renato é meu sonho lá, ir conhecer a neve, e mano, estou muito feliz porque nosso primeiro lugar É uma casa, não é hotel, é casa, casa na neve, vai ser, vai ser, casa na neve, então vai ser bagulho louco, né mano? Olha só aqui, diz aqui, então vamos, 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 vai dar atenção, Vai, vai dar uma foto aí, que é muito αλλά, é uma foto, uma TEDx, Tá a foto mais alençada nessa época então achei namedora Pagini, rapaziada ó tá eu e o renanzinho hoje é que já é que você chegou o levador mais rápido na minha vida rapaziada chegamos agora nosso quarto de hotel qualquer um brunãozinho tá com duas malinhas tá qualquer esquerda rapaziada agora que bora em busca do nosso quarto de hotel que mano eu quero descansar primeiro eu quero tomar um banho e capotar rapaziada que eu tô merecendo mano nossa que quarto de hotel escuro mano que isso que brilho chega que estamos chegando mano amanhã pensar que nesse mesmo horário eu vou estar na neve rapaziada na neve irmão que bagulho louco velho só vim bagulho de filmes trem aí e eu vou estar no meu nível no meio da neve bora para o nosso quartinho né tanto meus amigos já estamos no nosso quarto de hotel um quarto bonito pode essa cama já é sua uma duas caminhões de solteiro tem uma televisãozinha ai que eu tava com saudade de já é que você já foi para a áfrica então você não teve um tempo muito longo eu fiquei meses sem viajar meses e eu fiquei em Londrina Deus vai viajar meu povo tá rapaziada bora que bora que eu vou descansar amanhã cedo a gente tem avião o dia inteiro e aí sim a gente chega no nosso destino e amanhã a gente vai sair o quanto antes eu já vou dar aqui meu spoiler o Thiago vai perder o voo esse é meu spoiler é eu também tô achando porque ele consegui com certeza é chato é chato obrigado tem ninguém aqui não e eu tava escutando aí eu vou te chamar o quarto será que eu não tava eu tô achando eu acho que eu acho que ele vai se atrasar mano na moral porque o nosso voo são dez e meia agora tem chegado na mano no aeroporto muito antes e o Thiago falou que vai acordar em cima da hora mesmo que é o jeitão dele então eu acho que vai dar ruim então vamos descansar vou tomar meu banho e amanhã a gente vai para o barilógico pegar alguns aviões que o nosso estímulo está longe de casa os primeiros parte foi já estão acordado eu Renan Fiorini e rapaziada agora a gente tá partindo diretamente para Buenos Aires ó nossa gente ali a nossa ali rapaziada é São Paulo né o Renan acordou já me acordou é uma linha já está aqui pronta meus amigos estão dormindo ainda eu tenho certeza com certeza que ou Thiago ou Léo vai perder esse avião rapaziada tô sentindo aqui tá ligado sentindo mas a gente vai encontrar todo mundo lá no aeroporto ou em Buenos Aires fechou então vamos curtir nossa realização meuzinho todo mundo já se reuniu agora aqui no aeroporto meus lindos o Thiago é o único que tá separado do grupo aí ó você vê vinte pijama é o Thiago então mano a partir de agora a gente vai entrar no aeroporto no avião na verdade e aí eu só vou me gravar lá rapaziada porque mano de verdade tô cansado eu dormi eu dormi seis horinhas mas eu tô meio cansadão e tô ruim da barriga mano tô cansado também tô ruim da barriga também tá mas eu tô ruim mano de verdade mas entregou nós entregou o apartamento e eu que eu tinha pegado o água os bagulho lá 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 na conta do líder aqui ó aí ó olha a sua conta e aí eu adoro a cabeça não vai pedir um Mc Donald's aqui agora enquanto vai discutir quem que vai pagar ou não vai pagar esse apartamento é o pai né seu pai né se você não fazer você vai pagar 3,4 não vou pagar não ó obrigado 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 e ó o Thiago tá ali comendo só brincadinha mas é o seguinte agora estamos indo para Buenos Aires então daqui eu não sei que eu posso gravar porque eu acho que o Renato não quer que eu mostre a neve Renanzinho já tá aqui comigo Thiago tá aqui na frente e aí eu volto daqui 10 dias para o Brasil rapaziada 10 dias de muita diversão muita viagem que aí ano que vem a gente faz as nossas últimas três viagens do Víder Dubai Dubai é eu vou ter uma assistência do Renan para minha né que eu vou fazer do Renan praticamente e falta do boquinha depois é só sucesso rapaziada então bora se achar aquele jeitão e vamos voar pra Buenos Aires olha essa turbulência aqui não né devida a turbulência você tá novo isso aqui é só um pra gente vai poder usar aqui pra outro cara ali em cima tem atenção tem um e-3 agora tô aqui na rua o Thiago tá aqui o Leandro que curou e ele tá ali agora também pronto chegamos já estamos com o Zinho meu Deus que eu saio no próprio Ví tá tentando explicar como que eles pegam internet aqui só eu tenho internet isso é tudo cansado rapaziada tô cansado rapaziada eu tava esperando um frio diferente mano eu tô tipo uns agasalha aqui gigante mas a gente vai ficar agora aqui algumas horas depois a gente vai para Bariloche e lá sim vai ser filme lá é o bagulho louco vamos tentar passar agora pela imigração se der tudo certo rapaziada a gente vai comer e eu volto com esse vlogzão aqui com vocês rapaziada tamo aqui tô esperando minha malinha minha malinha tá chegando moleque já tão tudo aqui já esperando mano cadê minha malinha uma guarda aqui mano cadê minha malinha achei molecada achei esqueça tudo tropinho esqueça tudo bora bora vamos rapaziada rapaziada seguinte já paramos aqui pegamos todas as malas agora a gente vai se reunir aqui pra comer fazer o que tem que fazer eu quero muito mano pegar uma salinha viva que tem aqui nesse aeroporto aqui antes de chegar no nosso destino porque a neve rapaziada eu só vou mostrar no próximo vlog então hoje a gente vai comer vou pegar algumas coisas aqui no aeroporto eu e meus meninos a gente tá fazendo essa viagemzinha e aí sim amanhã é o grande dia da neve e mano cadê o Renan o Renan tá lá na imigração ainda rapaziada tá indo o Renan o Renan tô lá tô lá olha cara só falar pra vocês acho que deu ruim porque o Renan ele não tá na fila da imigração e nenhuma delas e ele desaparece tipo ele não tá lá e eu acho que ele foi levado para a salinha maldosa mano logo o Renan o mais certinho mano quer falar com ele? quer ele que eu prego? não mas será que... nós estamos fazendo muito horroroso com isso daqui a pouco que vai todo mundo passar será que vai todo mundo passar a linha? vai viado os caras não gostam de ficar fazendo... sério mano que dó do Renan mano o Renan é o cara mais certinho e sumiu não mano vamos fazer o seguinte o Mosca já foi vamos fazer igual o Thiago falou vamos indo senão vai todo mundo para a salinha viado e se eu... eu não queria... eu não queria deixar o Renan sozinho mano ah velho tadinho do Renan rapaziada porque não tá entendendo o Renan ele foi para alguma salinha tá ligado especial de imigração então a gente não sabe se vai dar certo dele conseguir vir com a gente tem um pequeno uma pequena probabilidade dele ter que voltar pro Brasil tem né Rê? não tem não tem não tem tem velho uma mini probabilidade tem dele voltar pro Brasil vamos lá mano oi? mano do céu você é louco rapaziada vai encontrar o Renan nesse espaço perdido aqui ah foi mano do céu cadê o Renanzinho velho? esse que é? é do Nã? do Renanzinho leva leva vamos vamos olha lá ó o Mosca tá vindo aqui deixa eu conversar com o Mosca rapaziada mano pera aí não achou o Renan? então a gente acha que ele foi para a salinha maldosa ah não é possível logo ele mano você é louco rapaziada? logo o Renan mano então vamos que vamos nessa a gente vai esperar ele pra comer fazer alguma coisa porque mano a gente tá atrasado praticamente rapaziada o Mosca falou que não achou o Renan ó o Mosca vem cá Mosca fala aqui fala aqui pro Renato eu não tô dizendo não ele tava atrás da gente literalmente atrás a gente olhou todas as cabines liga pra ele Léo porque eu não sei da verdade eu nem sei se pode ligar mano do céu cadê o Renan mano ó a mala do Renan a mala do Renan tá aqui a minha tá aqui o Thiago tá ali não porque ele não passou por nós e ele só sei que tava desesperado você é louco não tá louco mano rapaziada a gente tá procurando o Renan mesmo ó o Renan tá ligando pro Renan não pode fazer o chamada do WhatsApp porque o senhor não está conectado à internet oxe você tá aqui vou ligar vou ligar peraí policado ó a gente tá em busca do Renan faz uns 5 minutos que ele não tá aparecendo aqui com a gente ainda acho que ele foi ó a gente foi pra salinha ó essa aqui é a mala do Renan realmente então a gente não sabe onde ele deve ele deve tá realmente lá naquela salinha rapaziada você tá escondido né parece mano parece aparece Renan cadê o C filho galera o bichinho sumiu mano né tá preocupado mano é Léo rapaziada vamos esperar é vamos 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 nessa então ó vou levar a malinha do Renan ó o Renan respondeu pegaram o passaporte não sei o que estão fazendo só pedindo pra eu sentar pegaram o passaporte do Renan e pedir pra ele sentar aqui ó vou vou parar de gravar aqui rapaziada tchau rapaziada é o seguinte o Renan ele respondeu a gente ele realmente ficou lá na salinha ele tá esperando viu o que tem que fazer o que tem que fazer os trâmites eu tô aqui com a malinha dele ficou eu e o Mosca aqui na não aguardo os meninos já passaram ali pela pelos treinos que tem que fazer então mano eu vou ficar aguardando aqui o Renan que eu sei que é uma situação desagradável chata e se não tivesse ninguém me esperando mano eu ficaria tipo chateado tá ligado então por isso que eu vou esperar o Renan bem aqui onde nós estava parado pra ele tipo sentir bem não que os meninos não tenha feito isso é que os meninos não tem que agilizar ali rapaziada e eu como eles já agilizaram a minha parte eu vou ficar aqui eu e o Mosca esperando o Renanzinho então chama que vai dar tudo certo mas não os cara tão vindo aqui ó olha lá olha é ele tá chegando aí ele ficou lá na salinha pai tá chegando? tá 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 vindo aí vai tá tudo certo? não deu certo não falaram o porquê só pegaram só olha o Renan vindo rapaziada foi falar mal dessa viagem aí ó deu ruim é cara dele desesperado olha o Renan vindo cara desesperado fala mal da minha viagem agora um dia foi preso foi preso a viagem do Renan Deu certo, rapaziada Fiquei lá pra buscar o Renan Graças a Deus Ih, agora Tem que despachar essas malas aqui Tá tudo ok Não, não foi não Tá tudo certo Nossa, mano, foi bom que deu certo Ó, rapaziada, a gente sai aqui Nós sai do trem Nós sai do aeroporto Ficar diretamente na praia, mano Na praia, mano, que isso Gostei, rapaziada, de Buenos Aires Tamo do lado da praia Renanzinho, segurei lá Fiquei te esperando Não é o líder, mas eu sou quase um líder, né, rapaziada Tem que ficar pelo povo, pelo povo brasileiro Todos vai de defesa Vamos, galera, vamos que vamos Agora a gente tem que comer, que eu tô numa fome Vocês não tem base, tô numa fome Todo mundo juntinho aqui, bora que bora Rapaziada, olha que coisa legal, mano Eles tem uma taça, né, como a Argentina foi campeão Olha que legal, ó Tem várias tacinhas Taça pequena, grande Aqui tem bastante coisa também, ó Vários chipezinhos Não é, chipezinhos, não é Vários... Broche Nossa, mas quantos que custa? Que custa? 3 mil Fodaão É um broche É, não sei É, não sei, rapaz Não sei quanto que vale Porque ali tá 3 mil Eu queria ir na casa de câmbio Trocar dinheiro pra ver quanto que custa Vamos, rapaziada, vamos Olha o monte de coisa que a gente tem que levar Pra despachar Pra depois ir comprar as coisas, mano Vai 3 mil alguma coisa Que era um chaveirinho ali Eu não sei quanto que vale, rapaziada Dinheiro que tá argentino Não sei Não tem, deixa eu ver Rapaz, né, tá mais perdido que... Eita Você manda com sua mala aí, pesadinha Bora, rapaziada Vamos despachar essa mala véia aqui Tamo de Aerolines Argentines Rapaziada, olha que aeroporto é coisa mais linda, mano Verdade, no aeroporto de Londrina não tem isso não, véi Ô, que aeroporto bonito, mano Na moral, bonito, tá ligado? Você entrar, tudo verdinho, tudo coloridinho Você é louco Vamos, meninos Olha o que tava no chão aqui já Meu? Sem isso aqui Aí eu dou da volta Sem isso aqui você não vai Não, isso aqui é o outro Que lindo, rapaz Adorei, será o porco Então vamos comer agora, mano Academia Olha lá Olha lá Ah, amor, do nada Ô, tem uma academia que é uma... Academia é uma pizzaria, mano Que isso? Ai, mano Academia Academia Essa academia aqui eu gosto I like Vamos, rapaz Vamos comer Tem de tudo, tem burguerquinho Tem academia Tem tudo, rapaziada Na moral, se liga nessa academia Se liga na academia Olha, rapaziada Olha essa Academia Essa aqui é a academia dos sonhos do Leo, mano Olha isso Vamos comer, rapaziada Alguma coisa gostosa Olha, rapaziada A gente tá pedindo comida Você não é um belo líder Eu quero chegar no meu pedido Pode ser igual então Não tem que não... Viagem da África foi top Não, a minha eu pagava tudo A minha da África eu paguei o hotel com mais de 15 mil Tá todo mundo Deus, perdoe Rapaziada Eu vou pegar alguma coisa pra comer Acho que eu vou pegar essa Vou pegar uma dessas paradinhas aqui Não sei ainda Mas vamos comer que eu tô com fome, mano Não, moralzinha Eu tô com dor de barriga Tanta fome Galerinha, acabei de pedir uma comida aqui Deu 3.500 Eu não sei quanto vai dar 3.500 Mas eu acho que não vai ser muito, né Também, né, filho Não sei Olha, rapaziada Eu pedi aquele ali, ó Aquele pãozinho Esse pãozinho aqui Eu pedi muito mais Vamos ver se tá gostoso Porque depois daqui, mano Aí é avião E depois eu nem sei pra onde que eu vou mais Os moleque já tão até ali sentado Você vai pedir o que, Titi? Oh, eu não sei Gostoso Por que tem de gostoso? Eu quero ver você desenrolando em espanhol, pai Você falou que era fácil Vamos, vamos, vamos Deixa eu ver o que eu quero Vai, Titi Desenrola, desenrola Pensei, Titi Mano, difícil em saber do outro Eu peguei o mesmo que o Renato Que aquele crisping ali, ó Esse que vibrar Ah, então, ó Esse aqui Aquele é do pão com ovo, tá vendo? Pão com ovo Ali, ó Ali, ó Ele é o bom Eu vou querer um Daquele Maior de salão Sim Olha, ela vai tocar isso aqui E não vai poder comer Muito obrigado, dona moça Valeu Bora, rapaziada Vamos comer daquele jeitinho Nossa, bonito isso aqui, mano Moral Deixa eu ver quantos que deu o meu aqui Pelo que eu vi aqui, rapaziada 3.500 desse dinheiro aqui Muito louco Deu 49,90 Bom Vai lá, Léo Tá ótimo, rapaziada Vamos esperar, galera Deixa eu tocar Abre, alá Que os caras do momento Chegamos assim mesmo E olha o tamanho do meu pão Mano, que pão grande Na moral Esse aqui é o maior lanche que eu já vi na minha vida, rapaziada E ainda mais de aeroporto Olha o tamanho da fileta aqui, Vi Então, ó Cada um pediu seu lanche O nosso aqui é o dele O nosso aqui é o dele O Leozinho, o dele também Vou comer, tipo, agora com vocês Juntinhos A primeira mordida desse lanche, meu bagulho E eu peguei aqui, rapaziada Eu peguei um refri aqui muito louco Chamado Miranda Vamos ver se o bagulho é gostoso, rapaziada Miranda é o nome É bem comum, né, gente, né Milanesa Ah, é gostoso Gostoso, né Parece uma pedra sem gás, rapaziada Mas é bom Vamos ver esse lanche que é gostoso Como que come esse lanche? Gostoso, né É que não tem nem como pegar, tá ligado? Ele é tão grande Já ganhei dois inscritos Olha, o Tiago é brabo, rapaziada Olha, a primeira mordida Tá bom 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 pra caramba Gostou, Renato? O Renato tá bom Se não gostou Rapaziada, então deixa o like Viagem do líder vai ser bagulho louco Essa viagem do líder é do Renato Então acompanha os próximos vídeos que a gente vai conhecer Neve é um sonho meu de criança Não vai levar tanto, tá, galera Mas... Eu vou gravar um pouquinho da neve Acompanha mais lá no canal do Rei Então é isso Tamo junto Valeu, meus lindos Até o próximo vídeo Até a neve Amanhã tem neve Tui 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 Tui